Música Olá e muito boa noite a você que está acompanhando a programação do canal 23.1 Esta é a Soul Dia TV, está entrando no ar nesta sexta-feira dia 15 de março de 2019 Aqui, direto da redação multimídia do Sistema de Comunicação, a segunda edição do seu jornal O Dia News E aqui comigo você confere os seguintes destaques Operação Postales, Polícia Federal aqui no estado do Piauí deflagra a operação que tem por objetivo prender pessoas ligadas ao PCC aqui em Teresina Eu estou falando do primeiro comando da capital Você também confere nesta edição uma entrevista com Marcelo Castro, o senador pelo MDB aqui do estado do Piauí Revelou qual a tendência do partido para as eleições de 2020 aqui na capital do estado do Piauí E mais, Sara Menezes se machuca e é eliminada no grande slam na Rússia Tudo isso e muito mais na edição desta sexta-feira dia 15 de março de 2019 A segunda edição do seu jornal O Dia News está apenas entrando no ar Operação Postales Uma pessoa foi presa aqui em Teresina nesta sexta-feira acusada de ter ligação com o PCC, o primeiro comando da capital Confira mais detalhes com Zanviana De acordo com a Polícia Federal, a mulher capturada foi identificada pelas iniciais DSV Ela tem 28 anos Com ela, a equipe encontrou documentos que indicam o envolvimento dela com o grupo criminoso surgido nos presídios de São Paulo O PCC, o caso passou a ser investigado após a apreensão de aproximadamente 1 kg de cocaína em uma encomenda via SEDEX dos Correios Que teria sido enviado de São Paulo com destino a Teresina no Piauí Os trabalhos investigativos agora serão direcionados a identificar o remetente da droga e outros envolvidos no crime A Operação Postales é de responsabilidade da Delegacia de Repressão aos Entorpecentes da Superintendência da Polícia Federal no Piauí E na nossa próxima reportagem você confere como que tem repercutido aqui em Teresina o massacre na escola de Suzano no estado de São Paulo No Piauí, casos extremos de violência nas escolas nunca aconteceram De acordo com a Companhia Independente de Policiamento Escolar, nos últimos 9 meses foram registradas 203 ocorrências em Teresina Entre brigas, ameaças e alunos que foram à escola armados E em 2015, na cidade de União, um estudante matou um colega de classe em uma briga Mas e de onde vem a violência? Aquela que vem parar aqui na escola De acordo com a psicologia, ela vem de casa Isso porque a educação está baseada em punir É necessário que na desobediência dos jovens tenha que ouvir e explicar Dentro do contexto familiar, o que a gente mais tem percebido é que as figuras de referência Elas têm uma dificuldade em escutar as suas crianças e adolescentes Nas famílias, os comportamentos adequados deveriam ser mais reforçados do que os comportamentos inadequados Deveria se sentar com a criança para brincar junto com ela Estabelecer um momento para conversar sobre o colégio Ver quais são as dificuldades que ela está tendo Se disponibilizar para dividir com ela as dores e as dificuldades O diálogo é a base de toda relação E no ambiente escolar existe um tripé de relações Professores, alunos e família Por isso, a importância da reunião de pais e mestres E do projeto Queremos Paz Do Ministério Público Que desde 2015 Previne a violência nos colégios Nós percebemos que Em meio a várias demandas De transporte escolar, alimentação escolar De próprias vagas A maior demanda era em termos de conflitos Dentro da escola, de violência escolar Foi aí que surgiu o Queremos Paz Realmente como uma forma de prevenir o dano O conflito dentro da escola Ou melhor, o conflito existe em qualquer lugar Mas ensinar as pessoas a saber lidar com esses conflitos Da melhor forma possível A escola pode ser uma segunda casa Uma segunda família É onde as crianças têm a oportunidade da socialização Por isso, todos que trabalham dentro desse ambiente Devem receber capacitação Nós fizemos essa capacitação Esse fortalecimento dos regimentos internos Mas não só das regras Também sensibilizando a comunidade escolar Para os pilares da cultura de paz Respeitar a vida Rejeitar a violência Ouvir para compreender Valorizar o meio ambiente Redescobrir a solidariedade Não adianta educar só para o conhecimento É preciso educar também para valores Mas quando tudo passa do limite O policiamento escolar entra em ação Para prevenir que o crime tome o lugar da educação Hoje pela demanda de ocorrências em todo o país Em especial aqui no nosso estado A prevenção é coisa que infelizmente A polícia militar tem muita dificuldade em fazer Faz, mas a duras penas Porque a grande incidência de ocorrências Tem obrigado infelizmente a instituição A atuar mais na repressão Mas no caso do policiamento escolar A gente ainda consegue fazer Do nosso principal serviço Serviço de prevenção Ou mesmo tentar atuar naquela situação Em que a escola não consegue E a Prefeitura Municipal de Teresina Inaugurou nesta sexta-feira, 15 de março Dia em que se celebra o Dia do Consumidor Brasileiro O PROCON Municipal Confira detalhes nesta reportagem A estrutura vai ser aberta de fato Para o atendimento à população Na próxima segunda-feira, 18 de março O funcionamento vai ser diário Das 8 horas da manhã Às 2 horas da tarde O foco será o atendimento de demandas individuais Dos consumidores Qualquer conflito Que ocorra envolvendo uma relação de consumo Você foi até uma loja Comprou um bem Comprou um produto Esse produto veio com um vício Ou então teve um defeito Ou pode ser também Um descumprimento De uma cláusula contratual Problemas relacionados à garantia Cartão de crédito As empresas de telefonia Esses serviços essenciais Água, luz Então todos os munícipes Todos os teresinenses Podem se dirigir agora Ao PROCON Municipal Que eu costumo chamar De mais uma casa cidadã Para receber a nossa população Vão ser 10 servidores Com a meta de atender por dia 40 casos Antes de tudo A conciliação será buscada Para garantia de direitos Sem acordo verbal A tendência é a judicialização das demandas O PROCON Municipal Vai ser mais uma estrutura Para desafogar O poder judiciário piauiense Significa que você tem Uma resolução mais ágil Daquele seu problema Aquele seu conflito Menos complexo De uma complexidade Não que não tenha valor Mas que não seja algo De muita complexidade Que você não precise Judicializar aquela ação Ganha também A população Enquanto consumidores Porque terá O PROCON Municipal Desenvolverá também Ações voltadas Para a educação De consumo E ganham também Os fornecedores O prédio está localizado Nas proximidades Do Balão de São Cristóvão Zona Leste De Teresina E a O Dia TV Recebeu nesta sexta-feira Uma denúncia De que um laboratório Do CCS O Centro de Ciências Da Saúde Da Universidade Estadual Do Piauí A UESP Ficou alagado Após as fortes chuvas Que caíram na capital Do estado do Piauí Nesta última quinta-feira Nós fomos até a instituição Conferir o que está acontecendo Por lá As imagens falam Essa é a Universidade Estadual do Piauí Alagada Corredores Banheiros Biblioteca Coordenações Sala de informática Com os poucos aparelhos Que tem Tudo molhado O trabalho começou cedo Para tentar melhorar Os locais Para que os alunos estudem As coordenações Estão todas alagadas E o auditório Também alagado Todo o hall Alagado Os funcionários Que estão sem receber Há meses Tem que limpar O que acontece Por causa da chuva Sem falar Das matérias Sem professores Que são mais de 10 No curso de medicina E em outros cursos Chegando ao total De mais de 200 Em todos os campings A gente tem muitas demandas Institucionais De estruturação Falta laboratório Falta prática Falta professores Disciplinas E nossa equipe de produção Entrou em contato Com a assessoria de imprensa Da Universidade Estadual Do Piauí Que resolveu se manifestar Através de uma nota Sobre os temas Abordados Na reportagem anterior Confira o que a instituição Disse Sobre a falta de professores A UESP afirma Que está aguardando Autorização do governo Do estado do Piauí Para efetivar Novas contratações Já sobre os laboratórios Do CCS E o Centro de Ciências Da Saúde A UESP informa Que já estão sendo feitos Os reparos necessários Para que tudo Volte à normalidade Já com relação As bolsas em atraso A Universidade Estadual Explica que aguarda A reabertura do sistema Da Secretaria da Fazenda Para normalizar Os pagamentos E você confere Logo a seguir Judó capiauiense Sara Menezes Se machuca E é eliminada Do grande slam Na Rússia Detalhes Só aqui no seu canal 23.1 Logo após o nosso Intervalo comercial A gente volta já Os pag devoros Música 10 20 21 20 24 24 28